Oi, maguinhas e maguinhas! Está começando mais um Mundo da Maga! E agora vamos para o sorteio de hoje! E hoje é o dia de boas ações! Vamos tirar o dia inteiro para fazer bondade com muita alegria, pois toda hora é hora de gentileza! Que tal dar uma boa arrumada no seu guarda-roupa? Eu tenho certeza que você vai achar um monte de peças que você nem lembra mais que tem, que não veste há muito tempo e que com certeza pode ser passado para frente! Inclusive eu já achei uma minha aqui! E tem muita gente precisando de sapato, viu? Então que tal dar uma olhadinha onde você guarda seus sapatos? Eu tenho certeza que tem um amontoado de sapato, como eu tenho aqui em casa! E tem muita coisa que a gente nunca mais vê, não sabe nem que tem, nunca mais usou e com certeza não vai fazer falta! Então, bora doar? E que tal aproveitar esse momento para voltar à leitura que você tinha parado por causa da correria? E se não for voltar a ler, que tal tirar esses livros que já estão morfando guardado, que você fica dizendo que vai ler, vai ler, não ler, ou que já leu, deixa guardado? É melhor doar do que deixar as traças do bem, né não? Isso também serve para lençol, toalha, brinquedos, além de você separar um montão de coisas, você vai conseguir ajudar muita gente! E se você quer ir ajudar, não sabe como, tá aí na sua boa quarentena, liga para alguma instituição, procura saber quem tá precisando, onde você pode ajudar, tá certo? Essa foi a Dica da Maga de hoje, um beijo da Maga e até mais!